Havia um garotinho que tinha mau gênio. Seu pai lhe deu um saco cheio de pregos e lhe disse que cada vez que perdesse a paciência que batesse um prego na cerca dos fundos da casa. No primeiro dia o garoto havia pregado trinta e sete pregos na cerca. Porém gradativamente o número foi decrescendo. O garotinho descobriu que era mais fácil controlar seu gênio do que pregar pregos na cerca. Finalmente chegou o dia no qual o garoto não perdeu mais o controle sobre o seu gênio. Ele contou isto a seu pai que lhe sugeriu que tirasse um prego da cerca por cada dia que ele fosse capaz de controlar o seu gênio. Os dias foram passando até que finalmente o garoto pode contar a seu pai que não havia mais pregos a serem retirados. O pai pegou o garoto pela mão e o levou até a cerca. Chegando lá, ele disse ao garoto, olha, você fez muito bem, mas dê uma olhada na cerca. A cerca nunca mais será a mesma. Quando você diz coisas irado, elas deixam uma cicatriz como esta. Você pode esfaquear um homem e retirar a faca em seguida. E não importando quantas vezes você diga que sente muito, a ferida continuará ali. Uma ferida verbal é tão má quanto uma física. Amigos são uma joia rara realmente. Eles fazem você sorrir e o encorajam a ter sucesso. Eles sempre ouvem você. Tem uma palavra de apoio e sempre querem abrir seu coração para você. Mantenha isto em mente antes de se irar contra alguém. Pense nisso e procure ser feliz. Porque eu continuo acreditando muito em você. Obrigada, liberdade, Doninho Lima.